Pronto, Laura? Pronto. Aí, eu já começo, filho. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar Pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é bom Porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem Pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E depois dançar Na chuva quando a chuva vem Melhor viver, meu bem Pois há um lugar Melhor viver, meu bem Pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E dançar 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 na chuva quando a chuva vem Tem vez que as coisas pesam mais Do que a gente acha que pode aguentar Nessa hora Nessa hora fique firme Pois tudo isso logo vai passar Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover Quando chover, deixar molhar Pra receber o sol quando voltar Melhor viver, meu bem Melhor viver, meu bem Pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E depois dançar Na chuva quando a chuva vem Melhor viver, meu bem Pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E dançar 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 na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva Dançar na chuva quando a chuva vem Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom, hein? Aê, aê. Ficou bom, hein? Aê, aê. Aê, 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 aê.